Bom dia, bom dia a todos, bem meus amigos, então é assim, vamos fazer aqui uma pequena experiência de madrugada, agora já são 6, acordámos por volta das 5 da manhã e vamos andar nestes barques típicos que eu vou-vos mostrar. São nestes barques típicos que nós vamos, aqui 4, 5 por barco, se não estou em erro, e vamos fazer aqui um passeio para ver se encontramos golfinhos, é isso que nós vamos tentar ver, e eu vou-vos mostrar aqui, por isso deixem-se continuar a ver o vídeo até ao fim, não sei se vai ser um vídeo curto, se vai ser um vídeo muito longo, mas vamos tentar ver golfinhos, é isso que vamos fazer agora. Olha, aqui é o nosso hotel, foi aqui que nós jantámos ontem, eles montam aqui um palcozinho com músico ao vivo, eu vou-vos mostrar também ali os senhores que estão pelos vistos aqui à pesca de alguma coisa. A praia é muito tranquila, a água é quente, a água é mesmo quentinha, o que é ótima para tomar banho com facilidade, só a pena aqui esta, pronto a areia não é da mais bonita e esta é a sujidade que aqui está, de resto, a água é ótima. Isto não é fácil andar aqui, vocês pensam que isto é fácil, olha, vamos, segura com a corda, atenção, esta areia não é fácil para pôr os pés, vamos, colega vamos, vamos já para este, bora, vamos para este aqui em frente, olha lá, lindo, olha estas cores maravilhosas, e aí, espetáculo, olha pessoal, é o Cut Up, say hi to Portugal, vai ser aqui o nosso condutor, digamos assim, desta aventura, vou entrar e vamos nós, para lá. Bem pessoal, olha, ainda agora começou, olhem só esta luz maravilhosa, está a ser espetacular, olhem lá, vou virar assim para vocês verem, olhem lá, que maravilha, a laia, maravilha, Andréia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem pessoal olha já estamos a andar aqui há 20 minutos mais ou menos já saímos dali e agora estamos aqui vários barcos à espera que os golfinhos comecem a aparecer há barcos também que já não são do nosso grupo portanto já estão aqui devem ser de vários resorts aqui à volta e agora é só esperar que eles apareçam agora a paisagem natural é lindíssima Oi Oi que já foi olha aqui eu não sei se vocês conseguem ver a quantidade de barcos que aqui está já vários hotéis e acho que já se viram os golfinhos olha estão todos a caminhar para o mesmo sítio eu vou virar para vocês verem todos aí para o mesmo fazer a nota eu não percebi os golfinhos me daram-lhe isso eles já estão-nos a mudar novamente todos olhem lá agora vão todos a abrir agora em direção à ilha porque os golfinhos devem ter ido para ali e aí e aí e aí e eu acho não é fácil a caça ao tesouro estou a ver estes barcos todos aqui pronto agora nós andamos aqui atrás dos outros sempre que algum ver um golfinho vão todos atrás atrás olha agora agora há movimentações outra vez estamos aí todos ali para aquele lado para ver se conseguimos apanhar os golfinhos já tivemos dois que passaram mesmo aqui juntinho ao nosso barco vamos 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 arrumar o barco nós arrumar o barco acabámos de chegar olha para isto já nos metem a trabalhar e tudo olha para isto bem meus amigos olha pronto já chegamos foi uma experiência maravilhosa a água é quentíssima a pasto espírita que se sente aqui é maravilhosa olhem lá olha as miúdas são giras exatamente portanto foi tudo a correr bem olha agora vamos todos para o pequeno almoço olha vou tentar aqui durante os dias que estou em Bali com este grupo maravilhoso fazer aqui mais um aos dois um ou dois vídeos para vocês e esta areia parece areia mudiça mas eu não sei perceber parece areia mudiça e água é quente 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 olha as senhoras ali a vender olha já estão aqui todas à espera que os barcos cheguem para a malta que vai para os resorts tomar um pequeno almoço para começar a fazer aqui vendas bem pessoal não se esqueçam de subscrever aqui o canal eu vou pôr aqui mais um ou dois vídeos de Bali aqui no meu canal do YouTube e sigam-me pelo Instagram é aí que vocês podem acompanhar as minhas viagens todos os meses com estes grupos fantásticos que eu tenho e que dá-me o privilégio de poder viajar pelo mundo inteiro estou a contar com vocês também se um dia quiserem vir é só mandar mensagem privada sigam o canal sigam as redes sociais tchau pessoal um abraço muito grande